Seguinte, rapaziada, tamo aqui hoje pra iniciar mais um vídeo pra vocês aqui no canal Família F6 Então, rapaziada, tamo aqui hoje pra começar mais um videozão Tamo aqui com o Zé Roela aqui, né? Não, fala certo, galera Rapaziada, a gente veio hoje com as motos, com as três motos aí Vai fugir, não? Falou aí E hoje, rapaziada, a gente veio pra fazer aquele desafio que eu fiz um vídeo desafiando Esse cara aqui, de novo, ele aceitou o desafio, né, rapaziada? Que é 125 varetada versus 125 corrente comando E também, em seguida desse vídeo, já vai ter o vídeo da Today versus a Fã, fechou? Então, você tá desafiado, parceiro? Tá disposto mesmo aí? Que foi valendo uma coca que a gente pegou e pegou o desafio? Rapaziada, vai ser aqui, ó Mostra aí Um pedacinho só de reta Que vença o melhor, certo? Lembrando que a gente tá... Quem que vai pilotando? É os donos da mota Não, é o dono da moto Ó, ele não é seu irmão Depois vai o meu irmão Rapaziada, quem vai pilotar vai ser o dono da moto Não vai ter, tipo, inversão de... Eu também não sei arrancar Entendeu? Vai ser piloto versus piloto Dono versus dono de moto, entendeu? Tá disposto, então, com o desafio? Rapaziada, a gente tá fazendo raça aqui Mas, lembrando, a gente só tá fazendo por zoeira Só pra gente saber quem ganha aí Entendeu? Lembrando que aqui é um lugar fechado Um lugar que não passa carro, entendeu? Não passa ali, ó É, os carros passam na pista Então, vamos partir pra esse raça, fechou? Vamos se preparar aqui Mas antes da gente se preparar Eu quero que você deixe seu like, deixe seu comentário E passe lá no canal do Guilherme também Que vai estar aí na descrição, fechou? Então partiu pro vídeo Olha os caras Irmão do Guilherme vai dar largada Levanta o braço, olha aí quando você abaixa Ô, a machinha dele anda bem, sim Acompanhou? Acompanhou, filho? É só uma largada que não tem a manha da embreagem Não, toda a manha da embreagem Vocês não iam fazer voltando? Voltando não, é isso Vai tentar mais uma? Vai tentar mais uma? Vai fazer mais uma? Vai na terceira buzinada Aí ele buzina Ele buzina pra ele saber a hora do lar Rapaziada, então ficou certinho, fechou? Eu levei a primeira, vamos ver agora Se ele na segunda, já ganhei a copa Você buzina Na terceira sai Aí a terceira é a largada Vai Segura um pouquinho a terceira Segura um pouquinho a terceira Olha a moto de vantagem Ele tá nervoso Vai Tô nervoso Ele tá apagando a moto Eu vou dar uma pié de chá aí Viu, valia a segunda E eu vou deixar o lixão pilotar dessa vez Deixa eu ver Vai o Michel contra ele Vai mais uma Eu vou, agora sim Peraí, peraí Ó, que manda aqui, irmão Bora, eu tô tirando isso aí Vai, 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 vai Embreagem é um pouco ou doidinha Viu, embreagem é um pouco ou doidinha Sentar Ele não estica, mano Pega a segunda agora, mano Ele não estica e segura a mão inteira A embreagem vai queimando de novo Entra a mãe de sair Se ele saísse bem, eu andava junto A minha hora que você acelera é lá, pô Aí, vindo, vai Vai, uma curva Aí, agora você perde É, foi melhor já, filho Ó, andou mais junto Saiu bem melhor Ele foi mais junto já Foi 150, filho 125 Aí, quer dizer, vai É, quer dizer, vai Vai, olha A coca, velho A coca, velho A coca, velho Aí, quiser finalizar, ou isso? A coca, velho A coca, velho E agora, vai ser a do Fabiano quanto, irmão? Como é que vai ser? Enquanto a dele descansa um pouquinho, deixa eu dar uma puxada com a do Fabiano quanto você, só para nós ver o que é que dá. Bora, vai. Tá filmando? Rapaziada, então, como vocês viram aí, a minha fã ganhou quatro vezes e a dele não ganhou nem uma vez. Rapaziada, ó, levou pau? Levou. O que você achou desse racho? Não tem nada a falar. Perde mesmo, até eu perdo. Perder não é mal, rapaziada. Mas lembrando, é tudo numa brincadeira que a gente está fazendo, entendeu, rapaziada? É tudo, tipo, tudo numa brincadeira aqui. Deve lugar, fechado, entendeu? Então, rapaziada, se vocês quiserem, ir lá no canal do Guilherme, vai estar aqui na descrição do vídeo aqui, corre aqui. Já vai deixando seu like se você gosta desse tipo de vídeo, rapaziada, que é racha. Deixa aqui nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários, fechou? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, vai deixar muito seu like. Um abraço e fui. Tchau. 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 Tchau.